Parabéns, parabéns, parabéns pra você! Parabéns, parabéns, parabéns pra você! Muitos anos de vida! É Pique, é Pique, é Pique, é Pique, é Pique, é Pique É hora, é hora, é hora, é hora Ra, que, bom, Kalev, 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 Kalev Isso aí tá lindo, tá lindo, vamos lá agora Nem mais forte, eu quero que o papai, mamãe, vovô, vovó Tchiu, 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 a galerinha toda e a seu patalgar, hein? Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia beijoado Desde o meu salário, primeiro cheirinho Deus já te ganhava, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Que eu gosto muito Amém, agora o Isaac vai orar, vem Muito obrigado Para esse dia maravilhoso Que é a festa do Caleb Que vai vir a sete Sete anos que está aguardando O filho da coro E o veloz E o filho guardando ele Porque ele tem muitos amigos E com a gente que ama e gosta dele Abençoe o resto da vida dele Em nome de Jesus Amém 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 Olha aí Cadê aquele? Aê Marcelo aqui Amém 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 Tirando o negócio aqui Isso, junta aí, junta vocês Vamos ver o grito de guerra do Brasil Vamos ver o grito de guerra do Brasil Vem forte Brasil Mas vamos frente a campeão Vamos ver se vai ficar mais forte o aranja mecânica Agora vamos ver a Itália Vamos ver a Itália Ao grito de guerra Itália é sua cor do céu Uau, muito bom Agora vamos cortar quem que vai começar o jogo Brasil 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 A taça do mundo é nossa Com brasileiro Não há quem possa Com brasileiro E-e-e-e-e-e-es padrão de ouro É bando salva É bando do A taça do mundo é nossa Com brasileiro Não há quem possa E-e-e-e-e-es padrão de ouro É bando salva É bando do É bando do A taça do mundo é bando do A taça do mundo é nossa Com brasileiro Não há quem possa E-e-e-e-es padrão de ouro É bando salva É bando do A taça do mundo é nossa É bom o samba, é bom o gol, o brasileiro lá no estrangeiro Gostou de como é que é, ganhou a dança, sambando com a bola Gostou de como é que é, ganhou a dança, sambando com a bola Gostou de como é que é, ganhou a dança, sambando com a bola Gostou de como é que é, ganhou a dança, sambando com a bola Gostou de como é que é, ganhou a dança, sambando com a bola Gostou de como é que foi que você marcou o pênalti, fala pra gente Gostou de como é que é, ganhou a dança, sambando com a bola Gostou de como é que é, ganhou a dança, sambando com a bola Fala o que aconteceu, fala do juiz É, o que aconteceu com o juiz O juiz que roubou, vim pro mundo meu tudo E o que você achou da sua atuação do seu time? A minha atuação foi ótima E por causa e porque aconteceu a derrota? Explica para o povo que tá ansioso para ouvir Porque o Júlio é ladrão, fala